Na estrada da vida eu sigo, vejo a poeira no ar O sol de um lado brilha, do outro rio a passar Saio cedo de manhã, com o vento a me soprar Os pássaros me guiam, caminho sem parar E a estrada vai além, sem destino pra alcançar Mas com fé no coração eu sei onde vou chegar Há pedras no caminho e sombras a me rodear Mas a força vem de dentro e nada vai me parar Olho à frente e eu sorrio, vejo a lua me cenar A noite traz mistérios, mas sigo sem hesitar E a estrada vai além, sem destino pra alcançar Mas com fé no coração eu sei onde vou chegar Há pedras no caminho e sombras a me rodear Mas a força vem de dentro e nada vai me parar Olho à frente e eu sorrio, vejo a lua acenar A noite traz mistérios, mas sigo sem hesitar E a estrada vai além, sem destino pra alcançar E a estrada vai além, sem destino pra alcançar Mas com fé no coração eu sei onde vou chegar